Olá, amigos do Autoteste, sou Evandro Filho. Hoje estamos avaliando a Fiat Toro, essa picape na versão Volcano, que é a top de linha na versão Flex, que custa a partir de R$ 152.500. Na frente aqui da Toro, nessa versão Volcano, a gente vê que ela tem bastante detalhes aqui em cromado, com Black Piano aqui na grade, com as entradas, Fiat aqui bem grande, esse detalhe também prateado aqui na parte de baixo do para-choque, com grande grau de ataque que ela tem aqui nessa parte inferior. O conjunto óptico também na frente é bem presente, a gente vê que tem dividido em três partes aqui, tem o DLR, tem o farol alto e baixo e tem mais o milha. Então você vê que ela é bem presente aqui nessa frente da picape. O capô também a gente vê que tem esses vincos, aqui nessa parte do meio, você vê que ela é bem elevada aqui, ficam duas almofadas aqui nas duas laterais aqui do carro. O conjunto de roda dela, ela é calçada com raio 18, é um pneu 225, perfil 60, preenche bem a roda aqui, bem a caixa de roda, fica bem bonito, com todos esses borrachões, os paralamas, tem borrachão também aqui na parte inferior das portas e muitos detalhes cromados, como a gente pode ver aqui embaixo, no vidro, nas maçanetas, então continua dando esse requinte para a picape. No retrovisor a gente vê repetidor de seta, black piano também presente, a barra no teto bem larga, dá um destaque bacana. As rodas também detalhes escurecidos e cromados, que fica bem legal aqui no conjunto da picape nessa versão Volcano. A motorização da Toro nessa versão Flex 2022 é a grande novidade, é um motor 1.3 de 4 cilindros, turbo, flex, logicamente, que desenvolve até 185 cavalos com etanol, e gera um torque de 27,5 kgf, quer dizer, muito legal para a picape, uma força boa para a picape. Em termos de consumo nesse modelo, ele fez nas nossas medições, na estrada ele chegou a fazer 11,5 km por litro na gasolina, e na cidade em torno de 9 km por litro no ciclo urbano. Já com o etanol, ele fez 8,5 km por litro na estrada, e na cidade 5,5 km a 6 km no ciclo urbano. A capacidade de combustível do tanque, de reservatório, é de 60 litros nesse modelo. A parte de trás aqui da Toro, a gente vê o acesso aqui da porta, é bacana aqui para acessar o interior, a parte de trás. O acabamento aqui da porta, a gente vê que é todo em plástico, com vários tipos de superfície, mas ele é em plástico. Tem os detalhes todos em cinza, aqui na maçaneta, em volta da caixa de som, que dá um detalhinho. Os bancos, tem o acabamento nessa versão Volcano, nesse couro sintético, com detalhes aí no meio, ao centro, que é legal. Acessando agora o interior aqui, a gente vê aqui, eu tenho 1,76 m, eu estava dirigindo, a gente vê que está ajustado para mim. Aqui a parte de trás fica bem justo, é um conforto justo, tem um conforto, mas ele é meio justo aqui para os passageiros de trás. Agora aqui, o encosto de cabeça, oferecido nos três ocupantes, cinto de três pontos, também para os três ocupantes, Isofix, cadeirinhas. Aqui tem os bolsões de porta-objeto, tanto atrás do banco do passageiro, do motorista também tem. No meio aqui, a gente tem uma tomadinha USB, uma entrada para USB, e também uma de 12 volts, para carregar aparelhos aí, um porta-objeto aqui em cima também. Isso é bem bacana. Na parte central aqui do banco, tem um apoio de braço aqui, para os dois passageiros, se tiverem só dois. E abrindo aqui, também tem porta-copos, tem várias coisas que dá para ser colocado aqui no meio. A dianteira, acessando aqui, a porta também, o acabamento aqui, em plástico, mas com as superfícies, diferentes superfícies, aqui também em couro, na dianteira, onde apoia o braço aqui, ele é macio. Os interruptores do vidro, retrovisor elétrico, detalhinhos também da maçaneta, da caixa ali emprateado. Aqui na soleira, tem um cromado, tipo um logo do T da Toro, como também encontra aqui nos bancos, também tem um detalhinho do T. O banco é elétrico, regulagem elétrica, de encosto, assento, altura, do motorista, que é legal. acessando agora aqui, o modelo, a gente vê que tem aqui, regulagem do volante, tanto em profundidade, quanto em altura, que dá um bom ajuste para o motorista, fica bem confortável, ele consegue se adequar bem, à direção. O volante aqui, acabamento em couro, detalhes aqui, um Fiat aqui cromadinho, escuro preto, multifuncional, com a parte aqui, das funções aqui desse lado, que são as funções do computador de bordo, que é o centro, que é a grande novidade aqui da Toro também, é esse painel digital, de 7 polegadas ali, que dá as informações, todas de pneu, todas as informações do carro, de consumo, tudo, até força G, a gente vê, potência do turbo, então e por aí vai. E dá para você fazer ajustes também, do tipo de painel, então a rotação, o ponteiro no meio, como ele é digital, você consegue fazer vários ajustes aqui ao meio, escolhendo até ponteiros de rotação, velocímetro digital maior, menor, isso é bem legal no modelo. Tem as aletas aqui de troca de marcha, aqui atrás do volante, também tem o ajuste de volume aqui, e estação de rádio, também dá para trocar aqui com dois botões aqui, atrás. O modelo oferece, em termos de segurança, ele acaba oferecendo aqui, piloto automático, ele tem também, dessa outra parte do volante, alerta de velocidade também aqui embaixo, que também é fácil de acessar. Ele oferece sete airbags, motorista, passageiro, os laterais aqui dos bancos, motorista e passageiro, tem os laterais aqui de cortina, dos dois lados, e também tem um airbag aqui no joelho do motorista, que é bem legal aqui na parte de baixo. Ele oferece controle de estabilidade e tração, BS, oferece alerta de emergência, então ele alerta, ele acaba dando um monte de bip aqui, escrevendo aqui de frenagem, para você frear, e ele faz também a frenagem em baixa velocidade, ele também freia se precisar, por isso que é autônomo. Ele tem um alerta de faixa, de faixa de rodovia, que quando o carro vai indo para as faixas, ele acaba alertando, e também corrigindo também. Outra coisa que ele tem, ele também regula os faróis altos, quando você está com o farol alto, e está incomodando um carro contrário, em mão simples, rodovia de mão simples, ele acaba fazendo a comutagem do farol, então ele acaba dando essa baixada no farol, para não ofuscar o veículo que vem de frente, o motorista que está vindo de frente. Então em termos de segurança, a gente vê que tem bastante itens, que deixa a toro bem segura, um veículo bem legal. Em conectividade, a grande diferença, a grande mudança, ou como é um opcional, mas acaba sendo oferecido nesse modelo, é essa tela aqui, esse multimídia de 10 polegadas, que é um show, se a gente vê aí é muito legal, ele tem as funções, tanto de, se a gente começar a ver por aqui, tem mídia, tem as mídias, você tem a parte de conforto, que é ar-condicionado, você pode regular por aqui também, toda a parte de ar-condicionado, você tem navegação, telefone para você acabar adicionando dispositivos, dados do veículo, de viagem, você acertar todos os dados aí que tem o carro, você tem percurso, que a gente falou, então você mescla também, pode mesclar informações, como está mesclando aqui, informações do carro, informação de GPS, então realmente é muito legal essa parte aqui nesse modelo. aqui logo abaixo a gente vê o ar-condicionado, os comandos do ar-condicionado, que ele é dual zone, então ele regula tanto motorista e passageiro, aqui as teclas também logo embaixo, tem uma teclinha aqui legal, aqui é Sport, a gente apertando ela, o que acaba acontecendo? as trocas de marcha do motor acabam sendo reduzidas, a picape fica mais esperta, então essa é a função dessa Sport, tem aqui para desligar o controle de tração, então você pode desligar, se precisar, num lameiro, alguma coisa, então você acaba desligando, você faz aqui também o barulho, do sensor de estacionamento também, para ficar alertando, dá para você fazer, e aqui também dá para desligar o alerta de faixa também, se você quiser, na tecla, logo abaixo aqui tem para carregar, os celulares que por indução, os que oferecem, então muito legal também esse modelo, que acaba oferecendo isso, o câmbio é um câmbio automático, de seis velocidades, bacana também, aqui no meio tem esses portas-copos, objetos, aqui no meio também tem o apoio de braço, também tem um porta-objeto pequeno aqui dentro, aqui no assento, ele tem outra coisa bacana também, ele oferece, levantando aqui, mais um porta-objetos aqui embaixo, que dá para guardar alguma coisa, então fica protegido, e acaba aproveitando o espaço, isso é bem legal nessa picape, aqui também tem controles, aqui do retrovisor também, de farol, de ofuscamento, sensor automático de chuva, para acender o farol automático, que é tudo feito nessa parte aqui, do meio aqui no retrovisor, nessa parte central aqui, que tem os sensores aqui, que acaba fazendo isso, e o painel a gente vê que mudou, também está todo com esse tipo aqui, esse material aqui, ele é um material tipo pintado, mas ele tem parecendo uma fibra de carbono, aqui todo, então é bacana todo o processo, então aqui as entradas aqui, também falando em conectividade, a gente vê aqui as entradas, tem de USB, tanto USB-C, que é mais moderna, e USB normal convencional, logo aqui embaixo, daqui não dá para ver, mas a gente mostrou aí, que também oferece, essas entradas aí, que hoje é muito importante, para carregar equipamentos, hoje tem que ter, não tem jeito de, os carros não terem essas entradas, na traseira aqui da Toro, a gente vê essa versão, ela tem esses detalhes aqui também, cromados aqui, no para-choque, aquele sensor de estacionamento, também, tem uma câmera de ré, que fica logo aqui embaixo, do logotipo da Fiat, esse modelo oferece capota marítima, que fica legal, tem o black light lá em cima também, todo em preto, a volta ali do vidro, fica bacana o conjunto, aqui é a nomenclatura Vulcano, que é a versão, e logo, turbo aqui 270, que é a nova nomenclatura, do novo motor, que é 270, que refere-se ao torque do modelo, que é de 27 quilos, do modelo, a abertura aqui, da tampa de trás da Toro, como todas, é legal que ela abre, dessa maneira, em vez de ser escamoteado para baixo, ele abre em duas partes, ela é elétrica, a primeira parte, e você faz essa abertura, a capacidade de carga dela, é 937 litros, uma boa capacidade, na média das picapes, até boa, e ela carrega 750 quilos, essa picape, então, uma boa carga para o modelo, para uma picape, que ela é utilizada, também para trabalho, não só para lazer, mas ela é utilizada para trabalho, hoje a avaliação foi com a Fiat Toro, nessa versão Volcano, com essa nova motorização Flex, que a Fiat está oferecendo, espero que tenham gostado, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, continue nos acompanhando, nas redes sociais, Autoteste, no Facebook, Instagram, e YouTube, obrigado. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti